E graças a Lê Candir e outras coisas idiotas, o Brasil se especializou em exportar produtos sem usinagem, sem industrialização. Então a soja que ocupa espaços colossais para produzir maninharia e que levou o Paraná a um desmatamento quase total, e não foram as hidrelétricas, nem tampouco as cidades, foi a adoção dessa política predatória extensiva de plantar cereais para exportação e que agora entope as nossas estradas e leva o produtor até a reclamar de não ter onde guardar a soja. Nós deveríamos estar exportando óleo de soja, produtos acabados e não soja. Com isso nós teremos valor agregado e mais recursos. E os chineses e outros que plantem, que façam, se não quiserem comprar o que nós oferecermos, que se danem. Ah, não temos mais necessidade de exportar a qualquer custo. O Brasil pode se dar ao luxo agora de reverter essa lógica de exportações, porque principalmente carne e soja, nós temos que agregar valor e dizer, olha, se quiserem nós exportamos. Você não pode comprar lá da Dinamarca, da França, da Alemanha, provavelmente eles produzam isso em grande quantidade. O que podem ter certeza é pura ironia, porque não tem. A medida que a humanidade, que a Índia, a China e outros países precisarem de alimentos, e a medida que esses caras ficam criando caso com a gente e criando dificuldades aos nossos produtos, nós temos que mudar a nossa pauta de exportações. Não vamos produzir, vender nada in natura. Se alguém quiser comprar, daqui a pouco nós vamos ter que vender frango assado e não frango cru. É óleo de soja, nunca, em hipótese alguma, grão de soja. E assim sucessivamente. Porque se o mundo precisa de alimentos, nós precisamos importar muita coisa. Precisamos de moeda, de moeda estrangeira. E nesse jogo duro do mercado internacional, nós temos que rever a lei Candir e, até se for o caso, agravar as questões das exportações.